Olá pessoal, nesse vídeo vocês vão conhecer uma alternativa metodológica da educação ambiental que é a educomunicação. Mas antes de eu explicar para vocês o que seria a educomunicação, eu preciso explicar qual foi o contexto desse trabalho de fazer um vídeo documentário sobre uma temática ambiental. Veja bem, o vídeo que vocês estão vendo agora, na realidade, é um making-off da elaboração de uma peça educomunicativa que se chama educomunicação. Mas essa atividade, ela fazia parte de um projeto mais amplo, que seria o projeto Crise Hídrica, oficinas ecopedagógicas, realizado pelo Laboratório de Educação Ambiental, em parceria com a Prefeitura e financiado pelo Fundo Municipal de Meio Ambiente. Também tivemos o apoio do NEAD com o setor aqui de estúdio de vídeos e comunicação. Então esse projeto, ele é um projeto de extensão da Unicentro, que teve início em 2015 e finalizou em 2017. Era um projeto que abrangia três escolas do município, sendo elas Manuel Ribas, Tupi Pinheiro, e Padre Honorino. O trabalho aqui em questão, nós vamos focalizar apenas a peça educomunicativa, que é o telejornal produzido pelo Colégio Tupi Pinheiro. Qual que foi então a proposta desse vídeo, dessa peça educomunicativa? O projeto como um todo, ele focalizava a temática de águas, ou seja, a crise hídrica. A partir dessa temática, o projeto elaborou uma série de oficinas, trabalhando as questões físicas e biológicas do ambiente e também questões de ordem social, política e econômica. Nós tínhamos como um dos princípios que os alunos do colégio, eles fossem participantes ativos do processo, ou seja, atores desse processo de ensino e aprendizagem. Então, nós envolvemos alguns professores do Departamento de Biologia, também da Geografia, e os professores do colégio. Lembro que a coordenadora geral desse projeto é a professora Ana Lúcia Suriani, eu era coordenadora pedagógica do projeto. Enfim, qual que era o objetivo então dessa questão da educomunicação dentro do projeto? A educomunicação é conhecida como um campo do conhecimento, pois agrega duas áreas já consolidadas do conhecimento, que seria a comunicação e a educação. Essa união teria como objetivo dar voz a minorias. No nosso caso, seria a escola, dar voz ao professor, ao aluno, em relação a uma problemática dentro do seu contexto, que no caso seria a questão das águas, ou seja, dos rios urbanos. Também tem como premissa a participação ativa de todos os atores. Uma aprendizagem que ocorre por meio da experiência e uma experiência colaborativa, que no caso foram professores da universidade, acadêmicos, professores do colégio, a alunos, o pessoal do NEAD aqui da Unicentro. Então, toda essa vivência que foi muito rica, o objetivo era provocar então o conhecimento, a produção desse conhecimento, a aquisição do conhecimento, a partir dessa participação. Como resultado, nós tivemos, no caso desse colégio, a peça do comunicativo ao telejornal, que vocês também terão acesso. Neste caso aqui, vocês terão acesso ao making-off desse telejornal, porque assim vocês terão condições de acompanhar como que foi o processo de construção desse telejornal, podendo no futuro vocês utilizarem a mesma estratégia como professores nas escolas que vocês estiverem trabalhando. Esse making-off nós dividimos em alguns sub-itens. Então, um deles seria a oficina do pessoal do NEAD para os alunos do colégio. Os alunos do colégio, os alunos da universidade, que são os do departamento de biologia, os acadêmicos, os professores da biologia em conjunto com os professores do colégio. Já que a proposta, a escolha dos alunos em relação à peça do comunicativo foi um telejornal, e nós, professores da universidade, nós não tínhamos esse tipo de conhecimento. Procuramos a parceria com o NEAD, que eles, gentilmente, se propuseram a ir à escola e dar uma oficina para nós, nos ensinando alguns princípios básicos da construção de um telejornal. Como, por exemplo, a importância da construção de um roteiro, a importância e a necessidade de a gente escolher quem seria o âncora, que a gente nem sabia o que era isso até aquele momento, quem iria fazer as gravações, ou seja, o câmera. E aí, nós utilizamos alguns instrumentos do pessoal do NEAD e outros foram utilizados pelos próprios alunos, como, por exemplo, os celulares, onde eles fizeram tomadas de imagem. E assim, o pessoal do NEAD deu uma palestra, deu uma oficina, treinou esses alunos para que eles tivessem condições de dar início a esse processo. Também é importante destacar que todos os participantes tiveram alguma função, porque assim o envolvimento seria muito maior. cada um saberia qual era o seu papel e o trabalho foi feito em conjunto. Então, nós mesclamos acadêmicos da Unicentro com acadêmicos do colégio, tanto para fazer as tomadas de imagem, quanto para fazer as entrevistas. E os professores também tiveram uma participação, ajudando a montar o roteiro e também dando as entrevistas. Um outro momento foi o que a gente chama de oficina de microfone. Para que os alunos se integrassem um pouco mais, a gente resolveu criar um microfone, construir um microfone que não seria um microfone profissional ou mesmo um instrumento mesmo, mas algo mais lúdico. Então, eles levaram materiais, tipo isopor, cola, material para pintura. E lá eles se integraram e elaboraram três microfones de acordo com a ideia que eles tinham. E aí eles conseguiram dar uma fluência para a parte artística deles, se expressar artisticamente, trabalhar a questão lúdica. E esses microfones foram utilizados por eles para fazer entrevistas dentro do colégio. Então, primeiro, eles fizeram um trabalho de entrevistar os colegas do colégio. Cabe destacar que o projeto focalizou uma turma do colégio. Os outros não sabiam do que estava acontecendo. Então, eles saíram no momento de intervalo. Um dos alunos filmava com o celular, o outro entrevistava a respeito do conhecimento, a opinião que eles tinham sobre a questão dos rios no município, se eles tinham conhecimento sobre que a escola tinha um projeto que focalizava essa questão. E assim foi um primeiro momento quase que de treinamento dos alunos do colégio em entrevistar os colegas no colégio. Depois disso, nós tivemos um outro momento que foi eles entrevistarem alguns funcionários da prefeitura, porque eles escolheram assim. É importante dizer que no processo do comunicativo, os alunos decidem as coisas. Depois que eles estudaram, tiveram outras atividades no projeto como um todo, eles já tiveram uma noção geral, um olhar mais crítico, eles manifestaram o desejo de entrevistar um técnico da área ambiental e o próprio secretário do meio ambiente do município. Daí nós elaboramos o convite, fizemos o convite, eles aceitaram, precisando contribuir com o nosso projeto, foram até a escola e nesse momento, então, os alunos tiveram a oportunidade de fazer alguns questionamentos para esclarecer alguns problemas que eles haviam identificado em relação ao problema da água dos rios urbanos no município. Bom, um outro aspecto que é importante, então, que também teve relacionado a essa questão das entrevistas, foi um diagnóstico socioambiental na comunidade. Então, a gente escolheu trechos do rio que eram próximos à escola, e aí os alunos antes montaram um roteiro de entrevista para entrevistar os moradores, para ver como que era essa relação do morador com a proximidade do rio, se eles percebiam alguns problemas, se eles tinham algumas reivindicações, e assim saímos a campo. A equipe do NEAD nos acompanhou, os professores também, e neste momento, então, foram feitas algumas entrevistas com os moradores, como vocês poderão ver agora no making-of. Aí, em seguida, depois da captação de todas essas imagens, veio o trabalho de realmente montar esse telejornal. E aí, com cada um já com as suas funções esclarecidas, nós viemos até ao estúdio do NEAD na Unicentro, que eles também cederam para nós. É importante destacar que a escola toda também acompanhou e pôde observar como se deu essas gravações. E depois, todo o trabalho de montagem, de tudo isso, ficou por conta do NEAD, que, aliás, ficou um trabalho muito bom, muito profissional. Foi muito interessante os alunos, o envolvimento dos alunos, eles começarem a tomar consciência da problemática, de se sentirem responsáveis e atores do projeto de construção do telejornal, e o orgulho que eles sentiram ao ver o trabalho pronto. E aí, logo em seguida, nós partimos para a etapa, então, de fazer a socialização desse produto final, dessa peça educomunicativa, que foi o telejornal. Esse momento, então, aconteceu no auditório da Biologia do CDTN, onde foram convidadas as três escolas participantes, e cada escola apresentou o seu produto, ou seja, a sua peça educomunicativa. Então, houveram peças que foram, por exemplo, folders, outras escolas montaram, por exemplo, como se fosse painéis sobre o que eles achavam importante sobre a crise hídrica, e no nosso caso aqui foi o telejornal. Então, foi um momento de socialização, onde cada escola pôde conhecer o trabalho da outra, e trocarem experiências, trocarem ideias. Então, assim, o projeto teve uma duração de praticamente dois anos, como momento final foi a elaboração de um produto, uma peça educomunicativa que foi feita por eles, e ainda tiveram a possibilidade de socializar entre as escolas. Então, é importante destacar que foi um processo participativo. Saiu da rotina ou daquela aula tradicional, onde o professor vem com o conteúdo pronto, e o aluno simplesmente é um mero espectador disso tudo. Não, ele mudou o seu lugar, ele se tornou o protagonista, por isso nós percebemos que foi um envolvimento muito grande, o que contribuiu para uma tomada de consciência muito maior. Os alunos, em vários momentos, demonstraram um desejo de participar e de transformar essa sociedade em relação aos problemas que os mesmos identificaram ao longo do projeto. Então, encerrando, né, esse making of, esse foi um pouquinho, né, vocês conheceram um pouquinho de um projeto de extensão em educação ambiental, um pouquinho de uma alternativa metodológica em educação ambiental, que seria a educomunicação. Eu espero que vocês tenham gostado, e que vocês possam, a partir do conhecimento dessa alternativa, agregar o conhecimento que vocês estão tendo dentro da disciplina, para que um dia possa aplicá-los também. Enfim, né, esse processo todo, ele permitiu, né, a participação e a integração de vários grupos, né, então foi interdisciplinar, foi colaborativo, né, foi participativo, não é, e por meio das experiências, né, novas experiências propiciadas pelo projeto, a gente considera que o conhecimento foi construído por todos os participantes, todos, acredito, né, saímos ganhando e conhecendo um pouquinho mais, não só os alunos do colégio, mas os nossos acadêmicos da Unicentro, e bem como nós, professores, que aprendemos coisas, por exemplo, com o NEAD, com os professores do colégio, aprendemos sobre a sua realidade, o seu contexto, e eles com certeza também aprenderam um pouco conosco. Obrigada. Legenda Adriana Zanotto